Vindas a o Museu de Alexandria. O museu era um setor da cidade que Ptolemeu I mandou construir para rivalizar com a Academia de Atenas como Instituto de Busca Intelectual. Dedicado a nove musas inspiradoras, o museu se tornou um grande centro para o esclarecimento filosófico e científico. Ele recebia estudiosos de muitos reinos, convidando-os a compartilhar seus conhecimentos em literatura, ciência e geografia. O museu foi projetado de modo que o complexo inteiro fosse um espaço ideal para se debater, pensar e ensinar. Espaços de encontro e teatro circundavam o pátio principal. Seus jardins imensos eram repletos de plantas exóticas para estudo e elaboração de remédios. Também havia um zoológico para o estudo do comportamento e da fisiologia animal. Uma das atrações principais do museu era o seu observatório astronômico. Herófilo foi um médico que passou grande parte de sua vida em Alexandria. Ele pôde dissecar uma grande quantidade de cadáveres humanos devido à política permissiva da cidade nesse tocante. Entre muitas outras descobertas, ele discerniu que o cérebro era o centro do sistema nervoso humano. Ele também mapeou em detalhes o sistema circulatório e media a pulsação com um relógio d'água. Dizem que, movido por seu desejo intenso de compreender a anatomia humana, ele realizou 600 vivissexões em prisioneiros. Para que pudessem pesquisar com liberdade, o governo alojava e alimentava estudiosos no museu. Essa liberdade proporcionou um espaço de convívio produtivo e um refúgio espiritual para os estudiosos de Alexandria. Embora não reste mais nada do museu original, seu legado segue vivo em nossos museus atuais. Legenda Adriana Zanotto